A gente vem na sequência de Atlético e Flamengo para tratar da virada rubro-negra. O Filipão parecia perto da primeira vitória no comando do Galo, o que acabou não acontecendo. Os detalhes da partida vão passar por essa mesa aqui agora. Léo Bertozzi, boa noite para você, eu já quero o teu destaque. Tudo bem, Dani? Boa noite, boa noite, companheiros, fã de esporte. O talento, né? Porque hoje foi um jogo decidido pelo talento do Arrascaeta, como tantas vezes na história dele, brilhante pelo Flamengo. Um jogo em que o Flamengo enfrentava muita dificuldade coletiva, especialmente quando ficou em desvantagem no placar. Mas o talento dele desbloqueou tudo, o Flamengo aumenta sua série invicta. E o Galo ainda não sabe o que é vencer com o Filipão. É o segundo jogo em que o Galo sai com uma derrota em que o gosto é mais amargo por ter ido bem em boas partes do jogo. Aconteceu contra o Grêmio, aconteceu hoje de novo. Então tem que se entender o que está acontecendo para o Atlético não conseguir fazer os resultados acontecerem, nem porque está chegando um jogo super importante de Libertadores aí contra o Palmeiras. Exatamente. Essa semana, Libertadores aqui na ESPN. Pedro Ivo Almeida. Quem sai com uma sensação melhor do seu time depois dessa partida para o mata-mata de Libertadores? Boa noite. Tudo bem, Dani? Um beijo para você. Léo, Marra, Vitor. O torcedor do Flamengo não pode reclamar muito pelo desenho do jogo, pela vitória que foi. E depois de ouvir o Sampaoli falando que o time se liga há pouco no Brasileirão, vi um time bem ligado para buscar um resultado até o final. E acho que o Anímico diz muito sobre o que vai ser a partida de quinta-feira contra a Olímpia. A gente bateu muito na tecla de um coletivo, talvez a melhor atuação coletiva do Flamengo no meio de semana. Na quarta-feira. A gente bateu muito nessa tecla. Hoje não foi um brilho coletivo. Hoje foi a situação, como bem pontuou o Léo no início, foi uma situação individual. Quem tem a rascaeta resolve, destrava, descomplica. Um jogo que sim, um jogo que era muito mais desenhado para um galo. O Sampaoli teve que trocar, teve que mexer, sacou o Everson. Convidou muito o galo no início do segundo tempo, que poderia até talvez ter ampliado por ali, especialmente pela esquerda. E depois tem que destrocar, inverte o Everson. Aí aqui, lá abre o campo, tem cebolinha, com o Felipe Luiz do lado, Felipe Luiz por dentro, cebolinha por fora. Depois Luiz Araújo pelo lado, caindo às vezes por dentro, o Wesley passando. E aí você tem a rascaeta. Aí é o que te dá o diferencial. Se você tem e pode usar, não é um problema. Só que hoje foi muito mais na base do individual do que exatamente aquela impressão que a gente ficou no meio da semana. Então se é para avaliar a chegada para a Olímpia, tem uma mobilização individual, um desenho, um entendimento do que é o confronto mata-mata no meio de semana. Tem brilho de uma rascaeta para resolver individualmente quando a situação não é tão favorável. Tem boas notícias, torcedor do Flamengo não tem muito do que reclamar hoje não. Se fizer uma análise mais fria, tem problemas. Mas eu acho que nesse momento, se você quer olhar para frente, falar em anímico, o que pode apontar, são duas vitórias seguidas. Faremos essa análise, falaremos também de pontos específicos do jogo. Me chama muito a atenção a inversão que o Filipão faz do Pavon com o Paulinho, pensando talvez no Wesley, na subida dele. Já já a gente trata de tudo isso, mas não sem antes dar uma boa noite para Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, Pedro, Léo, Marra, os fãs e as fãs do esporte. Quando a gente fala de jogo, de trabalho coletivo, desde a chegada do Filipão, o Atlético desconstruiu o que havia construído e até agora não construiu nada que você possa elogiar. Porque os times do Filipão são times que normalmente, quando bem preparados, tem contra-ataque forte, jogada aérea forte e sistema de marcação eficaz. Muita regularidade e capacidade mental de lidar com situações difíceis nos jogos. E o Atlético hoje, que teve um jogo coletivo até melhor que o do Flamengo, quase todo o tempo, eu concordo com o Léo, mentalmente sucumbiu no final do jogo de uma maneira que não combina com os times do Filipão. E, como o Léo disse, vai ter um jogo da Libertadores logo mais e aí é uma situação bem preocupante. Enquanto o Flamengo tem vindo numa reconstrução com altos e baixos, de um baita jogo coletivamente e individualmente contra o Grêmio. E, na parte anímica, os resultados vão tornando o time confiante. Quando o Flamengo vir num jogo desse, o Flamengo vai achar que pode vir num outro jogo e começar atrás. Vai fortalecendo as ideias do Sampaoli, que vai querer que o time marque mais à frente, que vai querer sair jogando. Ou seja, o Flamengo, quando a gente fala de construção de uma equipe capaz de vencer coisas, está bem à frente do Atlético, o jogo mostrou isso. Mário Marra, o pai do Otto. Quero te ouvir também para a gente entrar no debate aqui desse jogo, Marra. Oi, Dani. Prazer estar com você, a mãe do samba. Léo, Pedro, Vitor, Ernesto, Diener e fãs do esporte. Não, ela é mãe do samba. Não precisamos entrar em detalhes. Então, é até difícil pegar um destaque sem pensar no que os companheiros já falaram, até porque a gente viu o mesmo jogo. Mas acho que tem algumas situações pontuais e interessantes. Primeiro, os dois times têm jogos de Libertadores no meio de semana. Os dois times, você pode falar, ah, mas o Arrascaeta, sim. Pô, pô, vai, segura o Arrascaeta, pô, Arrascaeta jogar no segundo tempo. Mas os dois times sabiam o que valeria o jogo. E acho que valeria o jogo também como estímulo para a próxima semana. Eu vejo um crescimento do Atlético, mas é um crescimento talvez muito mais de... Existe um compromisso de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso jogar. O Atlético tem ficado mais concentrado nos jogos. Os jogadores têm lutado bastante. Os jogadores têm lutado, não dá para o torcedor chegar lá e falar, queremos raça. Não, isso está... O pavão correu hoje. Não, em campo isso está sendo dado, está sendo oferecido. E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. Ah, o time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Allan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque do Atlético a coisa demora a pegar, e do Flamengo pega-se rapidamente. E não acho coincidência que os dois gols tenham saído sem o Batalha em campo. Para mim é um ponto importante. Do mesmo jeito que a Arrascaeta é perfeitamente incrível no jogo, acho que esse pode ser um adjetivo para ele na partida, a saída do Batalha é desmonta alguém que se posiciona para impedir um passe. No sem bola, claro. Concordo totalmente. O Allan foi muito vaiado, só para a gente pontuar. Hoje o primeiro jogo dele, agora com a camisa do Flamengo jogando no Independência. Normal, mas todas as vezes que ele tocava ali na bola, a torcida do Atlético fazia questão de lembrar a saída. Pedro, pega aí, você já ia na esteira, mas eu quero te ouvir também em relação ao começo do jogo. Porque eu vejo um confronto interessante, se não de efetividade, de ideias. O Filipão sabe jogar contra o Flamengo e não é de agora. É desde muito tempo, desde Atlético Paranaense. E ele tentou fazer de novo, o que já funcionou em muitas ocasiões. O que aconteceu hoje para que ali no final isso se desestruturasse? É interessante porque, foi o Léo que citou, o Vitor, da inversão, né? Você me deu. Foi eu mesmo. O Pavão foi para inverte com o Paulinho. Então, quem tende a olhar o jogo pela ótica do Flamengo, pode pensar, hum, tem alguma coisa que não está acontecendo, tem alguma coisa que está travada. Essa alguma coisa talvez seja ausência da Rascaeta, a ultrapassagem do Wesley. Você fica com essa sensação. Mas tem um outro time do outro lado. Tinha uma ideia que foi executada. Tô com o Marra. Tem coisas a se observar do Atlético. Vai faltar o resultado, que está faltando, pesa. Tem um mata-mata de libertadores pela frente. Mas tinha uma execução. Não é só o Flamengo. Tem um outro time. Tem um adversário do outro lado do campo. E isso começa a dar uma sensação que a coisa não funciona. Tem um Gerson que acaba assumindo uma função que eu acho que agrada mais. A gente debatiu isso aqui no meio da semana, né, Vitor? O Gerson, quando faz a primeira linha e tem que dividir ali, tem que acumular uma situação de marcação, ele não vai te entregar. Você vai acabar perdendo ele um pouco com bola. Ele fica quase que livre. Você vê o Gerson pela esquerda, você vê o Gerson caindo pela direita. Não vindo da direita, mas caindo pela direita. Então o jogo do Flamengo começa a acontecer. O Flamengo não joga mal, mas tem o adversário do outro lado. E aí o Flamengo que finalizou no meio de semana, não finalizou. O Gabriel, o tamanho que o Gabriel tem, o tamanho do jogo, talvez você vai ter poucas oportunidades, o Gabriel perde o gol que talvez ele não possa perder. Não é que ele não possa perder o jogo, ele tem direito. Mas assim, o tamanho do Gabriel para o jogo que é, para o destravar... Ele ficou muito pouco na área. Para o destravar do jogo, eu digo do lance específico, para o destravar do jogo ali, o Flamengo poderia ter mudado absolutamente. Normalmente ele faz aquele gol. Exatamente. E aí ele perde. Ele ficou pouco na área porque não tinha o Arrascaeta ali, né? Tem essa sensação, essa falsa sensação do que... O que não aconteceu, a bola do Gabriel não entrou, o Hélio não ultrapassou, você não tinha o Arrascaeta. Você tinha um Atlético muito ciente do que estava fazendo, correndo muito, disputando, disputando, e certa hora se defendendo, esticando. Quando esticou, fez o gol, pode falar da falta, pode falar da, quem sabe, uma inversão de falta no segundo tempo. Mas não foi um Flamengo que jogava, não foi simplesmente só esse lance do pisão do Paulinho, do gol. O Atlético tentava travar, conseguia muitas vezes o Flamengo, então era isso que diferenciava do meio de semana. E aí é muito mais um individual, você perguntou, do final do jogo. Eu acho que na volta para o segundo tempo, o São Paulo entende que não está funcionando, ele saca o Arrascaeta, só que eu acho que quando ele faz a inversão para o Gerson, para o outro lado, falei aqui no início, ele deixa um caminho que é muito importante para o Atlético pela esquerda, muito vulnerável com a lateral direita do Flamengo. Ele faz as trocas, acho que por volta dos 20 minutos, meio que corrige, desenha, volta com o Gerson. Aí é o Arrascaeta, aí é o Alonso que vai achar Arrascaeta, e o Arrascaeta flutuando por dentro, são as combinações de Liz Araújo com Wesley, de Cebolinha com Felipe Luiz, a coisa começa a funcionar como a gente passou a ficar acostumado nas últimas semanas. Então isso é o que corrige, isso é o que desarranja o Atlético, e acho que também é um fator de folha. O Atlético correu muito, competiu muito, a gente está falando de 70 minutos, 20 minutos finais. Eu tenho sangue do Arrascaeta contra esse Atlético, e como o Marra pontuou, sem batalha ali. O Marra fala em batalha, eu falo em Sarávia também. Também. Que era outro destaque super positivo do jogo até então, e sai. Faz jogadores da partida. E tem um ponto que o jogo é desenhado, como a Dani pontuou, para aquele lado ali, com o Wesley batendo com o Pavon. O Pavon até, o Paulinho fala na saída que era justamente essa a ideia. Parte dali é dentro do Paulinho. Inibir essas subidas do Wesley. Não é que o Wesley não sobe, é que o Pavon não deixa no primeiro tempo. Porque ele está, e quando o Wesley tenta subir também, ele faz um trabalho muito bom ali de voltar, de acompanhar. Só que tem o fator dos amarelos, o amarelo do Sarávia, o amarelo do Felipe Luiz. Então, os dois ficam com o lado oposto vulnerável. O Léo Pereira também. Depois tem as substituições no intervalo, que acho que também são determinantes para o que o jogo viraria. Mas o ponto é que esse tipo de jogo, contra um adversário do nível do Flamengo, se você tem ele à sua mercê ali, e acho que o Atlético, nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, teve o Flamengo à sua mercê, não conseguiu aproveitar. E aí, mérito claro do Matheus, que faz defesas importantíssimas. Ele busca uma do Pavon, que tinha destino no ângulo. Então, é um goleiro que está ganhando cada vez mais confiança, está fazendo um trabalho bastante importante. O Pablo entrou e tirou uma bola muito importante. Foi, e uma bola com risco de gol contra. O Pablo não entra quase nunca. Ele só entrou hoje por uma questão de necessidade, porque não tinha nem o Davi Luiz, nem o Rodrigo Cairo, banco de reservas. Mas também se mostrou sólido ali, né, Léo? E aí, quando você fala nas alterações, puxa vida, precisamos falar de que não é só a Rascaeta que entra, é Cebolinha, é Luiz Araújo. Que muda a característica, né? Isso aqui é chover no molhado, mas o Flamengo tem reservas que são titulares nos outros 19 times da Série A, né? E em jogos assim, quando você precisa do banco, é uma felicidade para o técnico que tem esses jogadores no banco. Uma coisa muito, assim, que diz sobre as equipes para mim, é que o Atlético era melhor no primeiro tempo, quando estava 0x0, antes do gol. Só que as chances mais claras eram flamenguistas. A do Gabigol... Isso para mim diz muito sobre o que não pode acontecer com o time que tem o Escolari no banco de reservas. Se você tem o Cudê no banco, que vai te produzir um jogo com mais volume ofensivo, com um pouco mais de pressão de saída de bola bem executada, com um jogo com dois atacantes próximos, né? Com o Hulk e o Paulinho formando uma dupla que no começo do ano era talvez a segunda dupla mais promissora de ataque do futebol brasileiro, com exceção à dupla Pedro e Gabigol, quando jogavam, sabe? Paulinho é artilheiro da Libertadores até hoje, né? Sim, por exemplo. Então, quando você troca, você troca a característica, você troca, digamos assim, abrindo mão de algumas coisas boas para você ganhar outras coisas boas. Essas coisas boas ainda não aconteceram. Mesmo com a melhora coletiva. Eu acho que essa é a grande questão, porque se um time do Filipão consegue marcar bem quase o tempo inteiro, ele torna o jogo para um time como o do Flamengo muito desconfortável. O jogo até ficou desconfortável. Se o Flamengo num contra-ataque e chega ali com o Gabigol na cara do gol, não é um time do Filipão. E aí tem a questão da urgência, porque o treinador foi substituído no momento em que se pensou em alguém que pudesse resolver tudo rapidamente. Porque a ideia de trazer o Filipão é trazer um cara que vai ganhar o vestiário com facilidade, que vai fazer um jogo, não vou dizer um jogo simples, mas um jogo mais tradicional, muito menos rebuscado que o jogo do Sampaoli, mas porém mais fácil de ser compreendido pelos atletas. A minha questão é que isso não casa com o que o Atlético tem de qualidade e característica nos tantos jogadores. Sabe qual é a palavra que o Bernino usou que me chamou a atenção? Você usava a palavra resolver rápido. Tinha o que resolver? Não tinha. Porque o Atlético jogava mais vezes bem do que mal. Isso aí me parece indiscutível. Concordo. Tinha um futebol ali. Mas o técnico foi embora. É. É que aí, até durante a semana, isso ficou quente de novo, entre Rodrigo Caetano e Cudê e tal, mas ali era insustentável. Sim. Pela segunda vez já era insustentável. A primeira vez você já... A primeira entrevista eu acho que, pelo bem do clube, se negociou. A segunda vez... A questão é a escolha do outro treinador. E aqui a gente está vendo aqui atrás, tem Filipão e tem São Paulo. O jogo antes dele começar, eles já têm caras muito bem definidas. E não fugiu dela, né? Porque só qual é a minha dúvida. O Flamengo tem... O Flamengo é muito favorito no confronto dos Libertadores. O Atlético não é. O Atlético tem uma pedreira. Se o Atlético, por exemplo, for eliminado pelo Palmeiras, o Atlético... Copa do Brasil... Foi. Sobra o brasileiro nessa situação. Foi um erro a escolha do técnico? Porque a coisa é tão... Futebol é muito, sabe, aqui ou ali, no final das contas. E você pensando em um projeto de longo prazo, é o Filipão? Com esse elenco que você falou, com essas características. Birner, um dos argumentos, talvez o principal, foi o cara que chegou na final da última Libertadores. Sim. Com o Atlético Paranaense, que não é um dos três jogando bem. Jogando bem. Merecendo, tá lá. Eu acho que é um grande argumento, né? Porque é uma coisa de... Ambiente e Copa. Se não resolver a Copa. Já não temos uma, o brasileiro já vai começar a ficar distante. Então é Copa. Eu acho que diz muito... E acho que a avaliação vai precisar ser feita. Você precisa fazer a avaliação. Não é que troca imediata, sai um, tira o outro, mas é uma avaliação, porque o Atlético se colocou nessa situação. Ele queria um treinador pra Copa. Ele precisava salvar uma Copa, porque ele tem um exemplo de uma temporada passada. E esse ano, o brasileiro já começava a se desenhar escorrendo pelos dedos, porque o Atlético tem grupo, o elenco prático tá assim. E aí sai a Copa do Brasil, a Libertadores. O que eu preciso resolver rápido aqui? Onde é que eu tenho? O que eu faço? Eu vou desenvolver projeto pro ano que vem? Não, Copa. E aí se não passa contra o Palmeiras, você precisa debater. O que você quer? Desenvolver sem ganhar é mais difícil. O que você quer? Porque a cara do Filipão é virar o jogo na Libertadores. A cara do Filho é conseguir essas coisas estrondosas assim, aí vira o anímico, Copa, essas coisas. Mas você olha o elenco, o time do Atlético. Inclusive, acho que eu poderia começar hoje pensando no que o Filipão acha. Aquele segundo tempo até o 20 ali com a zero, você pensou que o anímico começaria a virar pra isso. É mais que o brasileiro. Fazer o time marcar melhor não é mais. Você olha a qualidade desse time titular do Atlético hoje, que a gente olha muito pra qualidade do Flamengo e olha porque é o melhor elenco da América do Sul. Pra mim, o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje. O Zaratio, Pavon, Paulinho, Hulk, bons volantes, Otávio, Marana, por favor. Mas você quer ver uma coisa curiosa, Marra, que eu quero te escutar também? Eu fico pensando em estratégia de jogo hoje. O Flamengo consegue uma virada muito pelo individual, pelo talento do Arrascaeta que entra ali e resolve a partida. Mas pensando nos 90 minutos, pensando no que foi o jogo em si, quem tinha uma estratégia coletiva mais bem montada? Só pra fazer justiça, assim. Não, o Atlético fez muito do que foi pedido pelo técnico hoje. Muito. E Paulinho deixa claro o que é claro, né? Muito, muito. Agora, Dani, assim, algumas vitórias, esse é o Atlético, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Red Bull Bragantino, é quem você quiser. Algumas vitórias, elas são conquistadas e mexem demais com o próximo jogo. Hoje é o tipo de vitória que o Flamengo arranca. Não, essa vitória tem que ser minha, eu vou lutar até o fim. E não é coincidência, depois da saída da batalha, e especialmente pra quem vê todos os jogos do Atlético, como o time, perto dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele dá uma baixada. por quê? Porque o elenco é um elenco mais velho. Chora, Gabo. É um elenco que entra em campo com menos de 30 anos. Hoje era 30 anos, só no 27, se eu não me engano. Tinha essa diferença. E isso é toda rodada. Então, se não resolver, como o Léo disse, você tem oportunidade, você tem oportunidade, você tem oportunidade. Se você não resolver, saiba, você vai ter problema daqui a pouco. E todos os outros times já sabem. E do outro lado, você fala do anímico, você vê um time que tem uma atuação de alto nível contra o Grêmio, e hoje uma virada espetacular. Vai se fortalecendo. E acho que é para se observar. Porque a coletiva, eu acho que pela ótica do Flamengo, o que deveria ser observado é o que o time vai responder à declaração de São Paulo e de quarta-feira. Esse time se liga menos em campeonato brasileiro. Um time que se liga menos não vai buscar essa vitória aqui. O Flamengo volta para o campeonato brasileiro com essa vitória? O Flamengo nunca esteve fora, mas tem o que o Botafogo vai fazer. Ainda acho que o Botafogo está correndo. Ainda acho que o Botafogo está em uma disputa que por enquanto tem ele. É isso. O Flamengo ainda não está... A quantidade de pontos em disputa. Exatamente. Com o elenco que você tem, você não pode nunca olhar para o campeonato brasileiro. Ano passado era uma situação muito diferente, a troca aconteceu um pouquinho mais adiante, era um cenário muito diferente. A gente teve um paralelo na Premier League, né? Sim, é bastante... O Arsenal era bastante certo, bom, ganhava jogos inacreditáveis, mas é o seguinte, olhar no retrovisor e perceber que é o Manchester City que está chegando não é a visão mais agradável do universo. E perceber o Flamengo não é uma visão muito boa. Agora, o Botafogo está bem na frente. Sim, 11 pontos. A questão para o Botafogo é não olhe para o retrovisor. Faça o seu jogo. Jogo a jogo. Faça o seu jogo. E acho que tem uma questão também, a gente está falando hoje, hoje, não foi a melhor das atuações, o Arrascaeta resolveu. O Flamengo vai ter uma sequência agora de final de julho, agosto e setembro, deve bater com o final de Copa do Brasil em setembro, depois possivelmente com o quarto de final de Libertadores. e em muitos momentos vai ser essa a opção de Sampaoli, de sacar um Arrascaeta. O Arrascaeta não é mais aquele jogador de todos os jogos. Desde que ele teve aquele problema ali em abril e maio, você pode ver que ele faz dois, três jogos, segura, 45 minutos segura, quando começa jogando 60, 70, às vezes faz 90. Então, isso vai acontecer. Nem sempre você vai ter essa solução. Eu acho que o Arrascaeta é um luxo, mas nem sempre. Então, ainda não vi, Dani, é claro que o que o Marra falou, ninguém quer olhar no retrovisor e ver esse Flamengo. Sim. Só que eu ainda não vi exatamente esse Flamengo se colocando como tal. Não vai ser essa partida. Essa partida, para mim, diz muito mais sobre uma consolidação do que o Vitor fala da questão anímica para quinta-feira, para a Libertadores, para pegar fôlego, porque exatamente a partir dessa vitória o Campeonato Brasileiro se abriu. Botafogo amanhã ainda pode abrir 12 para o Flamengo. Se não me engano, hoje está 9. Botafogo amanhã pode abrir 12 ainda. Manter 12, no caso. A chance do Flamengo sair quinta-feira classificado do jogo é enorme. É. É muito maior do que... E aí você ganha uma data... Calma, tem que jogar a volta de qualquer jeito, hein? Mas e a questão do calendário? Você vai negociando com o calendário. Aí o Arrascaeta talvez seja sacado no jogo da volta em Assunção e não no Brasileiro do fim de semana. Acho que é isso, sim. Hoje, para mim, fica mais claro ainda. A torcida do Flamengo fala muito sobre isso e por isso ficou tão empolgada com a possibilidade do Claudinho, que não existe mais. O Flamengo acabou a negociação. Mas para mim fica claro mais uma vez que o Arrascaeta é o jogador sem um substituto à altura. Eu não digo nem à altura de qualidade. sem uma outra peça que possa fazer exatamente a função que ele faz no campo. A característica que ele tem no campo. Porque ele tenta hoje colocar ali o Gerson e o Vitor Hugo e acaba que existe um espaço ali que não é ocupado, né? Não, porque não é a característica do Gerson. O Gerson é um jogador que, pô, às vezes ele vai cair para o lado, ele vai vir buscar. No momento em que não tinha o Arrascaeta, inclusive, cabia ao Gerson vir começar a jogada aqui atrás. E por isso aconteceu todo esse espaço no meio que você citou. Então, acho que normal, né? Mas assim, acho que isso diz muito sobre o tamanho do Arrascaeta também, né? Não é simples você convencer a ter um outro jogador, né? Exato. O Gerson, quando ele vai para o segundo tempo e tem que partir da direita, tem dificuldade. Esse Gerson que vem para receber e para começar a construir, vai. O Gerson que parte da esquerda também. O Gerson que, em algum momento, não lembro se era contra Vasco ou Fluminense, é quase que o único homem de criação e circula, vai esse que parte da direita quase que emulando um Everton dele que não estava bem. Essa é a jogada do gol do Wesley, que é assim, recebeu de costas, girou, já acionou e quantos fazem isso com essa tranquilidade, com essa frieza? Então, assim, o fato de não ter ninguém que faça isso diz muito sobre ele, na verdade. E o Wesley já sabe. quem for no lado ali já sabe... Eu vou que ele vai mexer. Tem aquela brincadeira do post do Gabriel, né? Ninguém me acha como você, ninguém me enxerga como você. É, ninguém me enxerga como você. É qualquer coisa assim no campo. Agora, eu vou falar, eu ri aqui enquanto o Pedro Dupo estava falando porque eu tenho uma opinião um pouco impopular em relação à formação do Flamengo. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Por sua conta e risco. O Gerson dispensa elogios, ele é o Coringa, ele é o cara que sempre funcionou. Em 2019, funcionou maestralmente com esses quatro caras de frente. Só que o lateral era o Felipe Luiz, que é um cara que não sobe tanto. Hoje, quando você tem o Ayrton jogando, que não foi o caso dessa partida, porque o Ayrton está machucado, não sei nem se se recupera para o próximo jogo, também por isso o Sampaoli... Inclusive o Felipe pode fazer três seguidas. Então, o Sampaoli tira ele, coloca o Thiago Maia ali em determinado momento do jogo, talvez por não saber se vai ter um outro lateral esquerdo. Ele é o único em atividade nesse momento no Flamengo. Mas o Gerson hoje, ele, por melhor que ele seja, quando ele cai no mesmo espaço de campo que esses outros três jogadores, o Arrascaeta quando cai por ali, o Bruno quando cai por ali, o Ayrton quando vai por ali, para mim fica congestionado e falta pegada no meio campo, que teve com dois volantes no último jogo. Você está sendo imediatista. Estou? Está sendo imediatista. Será? Para mim o Flamengo, se o Sampaoli conseguir implementar o que ele deseja, eu já falei sobre isso uma vez no Linha, eu vou repetir, para mim o Flamengo vai jogar com um volante, que se render o que pode vai ser o Alain, o Eric vai acabar indo para o banco, vai jogar com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro numa linha de três, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno voltando fazendo a esquerda, Gerson vindo para o meio, trocando com Arrascaeta, exatamente se entendendo no setor que você está dizendo que ele tem dificuldade. Só que para isso... Como é que ele tem dificuldade? É que é muita gente para for para o espaço. A marcação de saída de bola em cima tem que estar muito bem azeitada e isso leva tempo. O Flamengo normalmente vai ser o dominador, o Flamengo vai ser o time que vai ter 65% de pós-de-bola em quase todos os jogos, tudo. A ocupação do espaço vai ser determinada muito dependendo do adversário. O que eu queria chegar é assim, dos times do Sampaoli e dos trabalhos dele de uma maneira geral também, você nunca vai esperar uma hiper consistência defensiva, eu acho que ele trabalha com o cobertor curto e o cobertor curto ele negocia com isso. Desde que essa turma de... São cinco ali, né? É quase um planinho para a frente resolvido. Os números mostram outra coisa. Então assim, é isso, é como o Birner disse, é questão de ter um time que seja capaz de recuperar rápido a posse, de não deixar estourar lá atrás, né? Por que que, por exemplo, no jogo do América o Flamengo sofreu tanto? Porque esse trabalho, perde a bola, por quê? Porque, cara, perdeu a bola, um olha para o outro e aí? Aí não vai funcionar mesmo. Sim. Então, acho que passa muito pelo trabalho do que começa a marcação, começa sempre na frente. E uma outra pegadinha, apesar do Felipe ser um lateral histórico, o Felipe já tem uma certa idade, o Felipe não tem a mesma condição física que tinha, por exemplo, em 2019, quando jogou demais. Com o Ayrton, e desenvolvendo um pouquinho mais a parte de marcação do Ayrton Lucas, se o Flamengo marca alto o tempo inteiro e intensamente, quando você precisa de uma recomposição rápida, o Ayrton tem mais que o Felipe. Só que ele precisa desenvolver isso, e ele é um jogador jovem. E eu não vou abrir mão de acreditar que um jogador que tem um menor potencial ofensivo vá também, com o tempo, se bem preparado por um treinador que conhece futebol, ser um jogador melhor defensivamente, quando acha posicionamento, quando escolhe para onde correr, quando o adversário está contra-atacando, para achar um posicionamento melhor, onde dá o bote. Então, é por isso que eu falo, o São Paulo faz trabalhos, o Léo conhece super bem, o Marra, todo mundo aqui conhece bem, super rebuscados. As vezes funcionam, boa parte das vezes, uma ou outra vez não funcionam. O do Flamengo é um trabalho muito rebuscado que está caminhando bem. Vamos ouvir o São Paulo, então? Por favor. Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? O papo é esse, tudo bem, teve a análise dos companheiros, respeito todo mundo ali, evidentemente, são grandes jornalistas, espetaculares jornalistas, mas o papo é o seguinte, jogo do Galo, pancada, pancada no Flamengo. Vamos dar pancada no time deles e transição rápida, lançamento, 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 só isso. E o árbitro, a partir do momento que valida o gol que validou, ele condiciona o jogo. Foi uma vergonha, hoje o Flamengo ganhou do Galo, o Flamengo ganhou do VAR, e o Flamengo ganhou da arbitragem. O Flamengo arrancou essa vitória na marra, na marra, na raça, do jeito que o torcedor rubro-negro gosta. Eles descendo o bambu no Flamengo, o Sarávia dá uma banda, deu uma banda no Bruno Henrique, entendeu? Era pra dar cartão vermelho, o árbitro não dá cartão vermelho, é inacreditável o que o senhor Flávio Rodrigues de Souza fez hoje, tá? E o Flamengo mesmo assim busca na marra, é claro, entrou do Arrascaeta, pega a bola, bota a bola debaixo do braço, sobretudo quando o time adversário tá mais cansado, o segundo tempo foi intenso o primeiro tempo, ele deita. O Homem de A tomou dois balão do Zarate, balão no ganha-jogo. O que ganha-jogo é passe, é gol, é paulada que ele deu na bola, paulada na bola, ó, que ele deu, a sapatada, o coice que ele deu na bola, e que o Ederson tá lá, tá procurando a bola até agora. E pra mim, o Ederson ganha-jogo dos melhores, Gabriel, jogo péssimo, acho até que tinha que ter entrado o Pedro, mas pra mim o melhor dos jogos é o Homem do Segundo Gol, é o Wesley, porque ele erra, ele escorrega o tempo inteiro, é uma loucura, parece até que tem sabão na trava da chuteira dele, ele escorrega o tempo inteiro, mas ele tenta, ele erra, ele tenta, ele erra, ele tenta, ele joga com vontade. Ah, o time do Flamengo escolhe jogo, se tem um que não escolhe, que eu tenho certeza, é que é o Wesley. Ele pode errar, ele pode falhar, mas todos os jogos, o cara joga na raça, joga com vontade, joga com intensidade, entendeu? Então isso aí, eu não posso reclamar do garoto, foi um baita jogo que ele fez, tá? Tudo bem, time do Flamengo, é, um jogo tão intenso no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou, mesmo com o jogo condicionado pelo erro absurdo do VAR e do árbitro, né, que teve um pisão no pé do Bruno Henrique, mesmo com isso, o Flamengo conseguiu ver o jogo, é, venceu o jogo, agora tá no retrovisor do Botafogo, e vão pra dentro, rapaziada, dá aquela moral, se inscreva no canal, se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.